Esse deles é o pior, né? É, esse aqui é onde eu não gosto de pegar chuva, né? Aí, ó. Esse aqui que é o pior. O exército tá aí puxando, ó. É o caminhão do exército puxando. A cara do Rafa, bicho, assustado. Tá assustado, Rafa? Olha o cara. Ó. Ô, Trey, sai da frente, galera, que é nóis. Que é nóis. Muito bem. Se não sair, esse tratou e pôr ele também, não para nada. Não para. Olha o cara saindo. E os caras também não se ligam, né, amigo? Olha o buzãozinho da correndo, velhinho. Eu lanço a erguinha, mas tem que dormir na estrada, se ele... Caiquinho. Hã? Cai, alguém? Cai aí. Tem que tirar esse ônibus aí com o nóis passado, ó. Não, ela não entra ré. Ela apaga o motor, né? Alguém quiser... Ô, o dia que nós puxamos o Hilux aí, doido, o cara ficou no Hilux, o cara queria comprar caminhão desses doidos na hora, hein. Falei, pô, é pra frente, só preciso ir embora. Foi mesmo? Eu tô te falando, te juro. Tá vendo o Robson? Pergunta pro Robson. Eu falei, qual é que nós vendeu? Ele tava com dinheiro na mão, não? Rapaz, eu não sei. Ele falou de jeito, o cara. Você é meu cara, ficou tolado com o Hilux ali. O Robson tinha que estar aqui hoje, né? O Robson é apoiado com a chanada, nesses barros. Você tá doido? Não, eu acho massa. Tô no lado, esse aqui, ele fica rolando de moto, eu prefiro fazer um malizinho desse aqui. É, pô, eu me sinto, eu me sinto com a distração, mas aqui não é distração pra mim, quando é serviço é foda. Isso é verdade. Eu quero trabalhar. Acabou. Mas se o cara não atolar, não ficar preso, né?